O incêndio destruiu parcialmente o pavilhão do artesanato em Maceió, mas durante o combate ao fogo, faltou água no caminhão dos bombeiros, o que revoltou os artesãos. O incêndio começou por volta das 8 horas da manhã no térreo do pavilhão do artesanato. Desesperados, os donos das lojas acompanhavam tudo. Alguns tentaram invadir a galeria. A polícia militar foi chamada para controlar os comerciantes, até que faltou água no carro-pipa. Eles tiveram que sair para abastecer o carro, o que gerou revolta dos lojistas. Bombeiro que chegou aqui com um caminhão de água que não passou nem 10 minutos jogando água e até agora não chegou outro caminhão de água e o fogo só se alastrou desse jeito por culpa do corpo de bombeiro. Faltou água no sistema preventivo que é muito importante. O bombeiro precisa de viatura. Quem é que não sabe disso? Que o bombeiro não precisa de viatura. Há 16 anos vocês sabem disso. A falta de água prejudicou, a falta de água prejudicou o controle do incêndio. Óbvio que prejudicou, vocês não viram a população? Vocês assistiram. Eu ouço isso há 16 anos. Ninguém aqui está ouvindo isso. Que a gente não trabalha, que a gente não faz, a gente é muito dedicado. A gente ama a profissão. Mas não tem condições. Hã? Mas não há condições de trabalho. Assim? Há 16 anos eu não tenho condições de trabalho. O capacete é meu.